E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos hoje aqui com o jogo Titan Souls, pessoal. O jogo está disponível na Steam, eu vou deixar o link aí pra ele na descrição, se eu me lembrar, possível que eu me esqueça. É um jogo que desde que lançou, desde que eu vi os primeiros trailers, eu realmente fiquei bem ansioso pra jogar ele, porque parece ser um jogo realmente bem bacana. Deixa eu ver só se tem em português aqui. Bem provavelmente não tenha, né? Ó, tem em português sim, que delícia, cara! É o seguinte, galera, é um jogo... O que me interessou nesse jogo? Eu achei ele muito próximo do tempo, como assim? Ah, eu posso deixar o cronômetro pra bater o recorde, né? Não vou deixar tempo não. Galera, é um jogo bem ao estilo Shadow of the Colossus, acho que... Caralho, esqueci o nome do meu jogo favorito da história, Shadow of the Colossus. Ah, só que é uma paradinha que é o seguinte. Eu tenho um arco, uma flecha e os titãs, os meus inimigos, os monstros gigantes, morrem com apenas um hit, né? Dessa flecha. Então a gente tem que descobrir como dar esse hit e matar. É um jogo bem difícil, é um jogo bem desafiador, mas eu realmente acredito que... Talvez a gente consiga trazer um conteúdo bem bacana deste jogo. Eu tô muito empolgado desde que eu vi o lançamento dele. E eu espero que vocês gostem, eu espero que isso consiga virar mais uma série para os nossos dias de série, né? Estamos começando aqui. Eu tô com o controle do Xbox ligado, mas... Puta, ele vai querer que eu jogue pelo controle. Eu queria jogar no teclado, na real. Porque eu acho que talvez pelo teclado eu consiga controlar o arco pelo mouse. Vai me ajudar bastante. Vamos ver, eu desconectei o controle aqui. Opções, deixa eu ver. Gráficos, vibração, tempo e idioma. Ih, rapaz, não deu não. Pera aí. Puta, que merda, hein? Me ferrei. Ah, tá, né? Porque é na setinha. Ok. Ok. A gente vai ter que aprender a mexer aqui pela setinha do teclado. É a primeira vez que eu tô jogando, estamos tendo aí a primeira aventura com vocês. Pressione X para atirar. Olha, vai ficar ótimo. Eu não sei agora o que eu tenho que apertar para atirar aqui, né? Ah, ó. Ah, beleza. O C que atira e pega a flecha. O X é o rolamento. Tá, ok. Aqui daqui, então, eu mando a primeira flecha. Ativei o negócio. Abri o olho mágico, é isso? E eu tenho que vir agora até aqui. Tem algum botão para correr? Será? Acho que não, né? Beleza. Minha flecha já voltou para mim. Opa! Fechada no olho, rapaz. Fechada no olho. Volta a flechinha. Então, eu tenho uma flecha só com o C. Eu atiro. Puta, eu devia estar jogando no controle dessa porra mesmo. Pera aí, eu vou tentar ligar o controle e compensar a cagada que eu fiz. Aparentemente, é melhor ir pelo controle mesmo do que pelo... Eu pensei que eu... Ai, beleza. Nossa, bem melhor, velho. Ok, então, o A é o rolamento e se eu seguro, eu corro. Ah, beleza. Segura o A para correr. Fechada no olho. Já dá o rolamento. Beleza. Já peguei mais ou menos as manhas aí do jogo. Cara, é um jogo muito simples a princípio, mas eu realmente recomendo que vocês deem uma chance para ele. Porque pelo que eu vi, acho que eu vi um gameplay no canal do Leon, do Coisa de Nerd. E, cara, eu achei sensacional o jogo. Bom, abri várias portas. Vamos começar entrando por essa aqui. Talvez esse aqui seja já até o primeiro Titã que eu vou enfrentar. O primeiro Titan Soul. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso mesmo. E, beleza. Esse aqui é o primeiro Titã. E eu preciso mandar flechadas no coração dele. Só qual que é a parada? Cada vez que eu acerto a gosma, ela vira luta as duas menores e mais rápidas. Beleza. Volta a flechinha. Ok. Tá. Por enquanto está até que tranquilo. Ele não está... Uh, cacete. Tá. Mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia, mais ideia. Volta a flechinha. Ok. Vamos se afastar um pouquinho aqui. Aí. Ferrou, ferrou, ferrou. Corre, 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 corre. Beleza. Vamos recuperar nossa flecha aqui. Ok. Ele está ali, ó. Ah, errei a flechada. Vem flechinha, vem flechinha. Beleza. Na volta eu peguei. O coração está ali. A gente já vai matar o primeiro Titã. Voltou, errei. Calma. Dibrei, dibrei. Mais uma flechada aqui para cima. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Está me travando, está me travando, está me travando, está me travando. Calma. Volta a flechinha. Beleza. Quase morri, mano. Eu estou deixando muitos, muitas... Eu não podia ter matado ele tanto, velho. Isso aqui vai dar merda. Calma. Puta que pariu. A meleca que ele deixa no chão me trava. Eu preciso me movimentar com cuidado agora. Dei a volta por fora. E flechada no coração. Beleza. É só agora acertar a última. Não, não, não. Não pega, não pega a gosminha. Beleza. Consegui desviar. Vamos aqui por baixo agora. Mano, se liga o nível de radicalidade. Ai, cacete. Vai, vai, vai. O coração está sozinho ali. Eu preciso só finalizar. Finaliza. Puta que pariu. Travei. Calmou. Uou. Está derrotado. Espera aí. Eu preciso segurar o X para a minha flecha voltar. E destruímos o primeiro Titã, galera. Quatro minutos de jogo. Já vencemos o primeiro. Vocês podem ver que eu tenho potencial para o joguinho, né, jovens? Garoto. Eita porra, mano. Nossa, é muito igual o Shadow of the Colossus, né? Até matar, pegar o espírito do Titã e tal. Que coisa foda, né, galera? Como vocês podem ver, a gente não tem muita interação com o personagem. A gente entra já jogando do nada, atirando flecha, matando bicho. É um joguinho bem delícia mesmo. É a primeira vez que eu estou jogando, né? E vamos ver se ele é legal mesmo. Eu já estou gostando pra caralho. Disseram que é um dos jogos mais difíceis desse ano. E a gente já vai enfrentar o segundo Titã logo de cara. Aqui, dois Titãs em um vídeo, porque a gente é pica, velho. Cadê? Deixa eu ver. Vai ter provavelmente algum... Ai, meu Deus! Meu Deus! Tá, eu dei um hit. O bicho rolou para cima de mim e me transformou em empate. A gente voltou aqui para a primeira telinha. E eu acho que eu já matei esse aí. Então, o quadradinho dele em cima já está aceso. E agora a gente vai enfrentar, então, esse aqui. Eu preciso dar a primeira fechada para acordar o bicho. Ok. Eita porra, mano! Ai, ai! Tá, pera. Ele vai rolar para cá, ó. Ah! Acertei. Matei? Ah, já matei dois Titãs no primeiro vídeo. Caralho, eu sou uma lenda nesse jogo, moleque! Beleza. Sugamos mais um espírito para dentro da gente. Rodopiamos. Nossa, que jogo da hora, hein, moleque? Meu Deus. Demorou. Top, hein, mano? Top, mano. Já vencemos dois Titãs. Já estamos começando muito bem aqui. E eu já peguei... Você viu que eu nunca joguei, não vi vídeo. Só vi aí o comecinho, o primeiro Titã ali sendo derrotado pelo Leon. E, cara... E vocês já viram que o segundo Titã eu já vendei muito bem. Então, acho que eu vou me dar bem nesse joguinho, senhores. Beleza. Vamos entrar aqui, então, no terceiro Titã. Três Titãs em um vídeo. Eu nem sei quantos Titãs são. Espero que tenham muitos. Espero que tenham infinitos Titãs. Tá, é um cubo azul. Dei a primeira flechada, acordei ele. A flecha voltou pra mim. É um cubo de gelo, ok. Ai, ai, já entendi. Já entendi. Eu tenho que fazer ele primeiro pegar no fogo. Então, calma. Eu consigo ativar essa tocha ou não? Não, só ele. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, filha da puta. Caralho, como é que eu vou fazer ele ativar o fogo? Ai, caceta. Vem, 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 vem. Mano, esse bagulho não acende. Calma, eu vou ter que dar um jeito de acender isso aí. Ai, cacete. Tá. Pera, morri. Eu não tô entendendo muito bem. Eu sinto que quando ele passa por cima do negócio ali, acende o fogo. Mas é muito rápido, cara. Então, no caso aqui, eu vou precisar dar um jeito de fazer... Eu escalo isso aqui, é a impressão minha? Ai, que legal. Eu escalo esses musgos, né? Ok. Eu preciso dar um jeito. Pelo jeito, a minha flecha provoca ele. Então, talvez, o que eu possa fazer é atirar a primeira flecha de assim. Ai, ai, ai. Nossa, eu consigo me esconder embaixo do negócio? Pera. Não, não vai rolar isso aí, sério. Pera, tem um cantinho aqui do... Opa, aqui talvez ele me pegou. Me esmagou na parede. Aquela hora eu dei sorte mesmo. Tá. Beleza, esse aqui tá bem difícil. Bem difícil mesmo. Bem difícil mesmo. Deixa eu recuperar aqui minha flechinha. E... Nossa, que da hora, velho. Ele mergulhando e tal. Tá bem difícil. Mas vamos tentar novamente, galera. Pera aí. Se não der, depois de três tentativas a gente tenta mudar de titã. Deixa eu pensar bem o que eu posso fazer aqui. Eu preciso puxar ele até o foguinho. Beleza. Puxei ele pro foguinho. Aí puxa ele pro outro foguinho agora. Vem, 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 vem. É um hit só, mano. Opa. Ok. Vem aqui. Vem, 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 bonitão. Vem, bonitão. Vem, vem, vem. Me pega. Cara, é muito rápido. Ah, já sei. Já sei. A minha flecha pelo fogo. Eu passo a flecha pelo fogo. É isso. Ai, cacete. Vai, vai, vai. Pega aqui. Bosta. Ai, ai. Calma, 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 calma. Eu preciso puxar ele pra algum lado que tenha fogo. Beleza. E dá a volta pelo outro, assim, ó. Já sei. Calma. Eu já tenho uma ideia. Puta, que pariu. Fudeu, mano. Ai, 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 ai. Opa. Calma. Vai, vai, vai. Atrai o fogo. Atrai o fogo. Filha da puta. Tá, saquei. É isso mesmo. Beleza, calma. É só ele passar pelo fogo de novo. Aqui, ó, agora, ó. Aê, boa. Derretiu um pouco. Agora é flechada no cérebro. Ia. Garoto. Eita, cuzão. Demorei, mas saquei mais um, aí, molecada. Mais um titã destruído. Cara, é um joguinho indie muito gostosinho. Eu achei ele, pelo tempo de duração, me disseram que ele tem cerca de duas horas. Eu achei um pouco caro. Mas, um jogo totalmente excelente. E vamos pra próxima, jovens. Eita, pô. Eu gostei, velho. Eu gostei, gostei, gostei. Por enquanto, tá muito bom. Vencemos o nosso terceiro titã. Cara, vamos dar um rolezinho pelo mapa. Vamos ver mais ou menos quantos titãs tem. Eu acho que se continuar nesse ritmo vai ser uma série bem curta, né? Um, dois... Eita, porra. Não vai não, mano. É grandão o bagulho. Então, beleza. Vamos vencer o quarto titã aqui. Provavelmente, eu acho que é o quarto titã tutorial, pelo que eu tô vendo aqui. Pela posição dele, né? Volta a flecha. E vamos aqui, então, para o quarto titã. Ou não? Ué? E agora? Peraí. Ai! Já é um monstro! Caralho! Calmou, calmou. Ai, ai! Cacete, tá? Ele tem uma mão que fica me batendo. Me esmagou, filha da puta. Tá. Beleza. Então, o boss está ali. A gente precisa descobrir como que a gente vai vencer ele. É um boss de pedra. Eu dei sem querer flechada na mão. Não deu nada. Eu pensei que era, sei lá, detalhe, tá ligado? Mas não, realmente a gente tem um titã de pedra aí para enfrentar. Vamos para cima dele e vamos ver o que vai acontecer. Tá, acordei ele. Tá, ele tem uma mão protegendo a barriga. Ai! Tá, calma. Ai! Calma! Tá, ele intercala as mãos, né? Ô, cacete! Rolei muito antes. Eu tenho que rolar na hora que ele vem bater. Na hora que ele vem bater, eu dou o rolamento e atira a flecha. Eu vi que ele tem uma mão que ele coloca no peito ali. Acho que vocês conseguiram enxergar também. E ali, provavelmente, é a brecha. Ele fica intercalando as mãos. Então, eu vou tentar... Puta, mas manter a distância não vai adiantar muito para mim. Porque, enquanto uma mão vai, a outra volta. E eu preciso de velocidade para a flecha também, né? Então, volta a flechinha. Beleza, vem. Vamos lá. Vem com calma. Vem, vem, monstro. Ai! É muito difícil. Tá, eu preciso manter uma movimentação constante pelo... Caralho, ele deu três porradas comigo morto. É um titã bem cruel mesmo aí para fechar o vídeo, né? E, galera, se vocês quiserem que eu corte alguma coisa, não sei, sempre me avisem. Se eu travar muito tempo em um titã, eu corto, mas eu acho que as primeiras tentativas é sempre interessante de se ver, né? A gente vai dar a primeira fechada, puxar a flecha e tentar se movimentar aqui. Não vai dar merda. Ai, cacete. Tá, ele não tem uma lógica de movimento das mãos. Ai! Ai, cacete. Cacete! Ha, ha! Socorro! Troca a mão. Trocou a mão. Ai, caralho! Nossa senhora, é muito difícil esse, tá? Ele não me deixa mexer muito. Eu preciso trocar de mão. Ai, errei, 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 errei. Pega a flecha. Ai, volta a flecha. É agora, vem a outra. Ah! Beleza, peguei a movimentação. Ele dava duas e trocava. Ha, 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 ha! E agora eu faço a flecha voltar pra minha mão e estouro o coração do quarto titã, galera. Pois é, pessoal. Deu pra ver como o jogo funciona. A série continua se tiver um feedback maneiro de vocês. Hoje foi o dia de séries, então se você perdeu, teve muito vídeo que é série aqui no canal por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Titan Souls, baita jogo. Foda. Acho que, porra, mano, se continuar nesse ritmo vai ser um dos melhores jogos que eu joguei já, sério, esse ano. Porque tá muito bom mesmo, sério. É um ano muito bom e eu tô curtindo demais. Espero que vire série. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço do Patrefo. Até lá e valeu!